Bom dia, Malta. Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Não sei, mas eu tenho 17 anos. Ah! Fora de arrogâncias e estupidezes, meu aniversário, vamos ser um dia mega giro, que eu não sei nada o que vou fazer, faço-lhe tudo surpresas, portanto vamos ver onde a vida me vai levar. Sazinha. Amor, o Sazinho fez-me umas não-panquecas para pé no almoço. Bem família, missão concluída, estamos prontos, mais ou menos a horas, só não soquei o cabelo, isto não faz mal, estamos de outfitção, estou claramente overdressed para a escola, estou, mas estou todos os dias, portanto, bora sair de casa. Hoje eu não tenho aulas, tenho Voz de Jovens, que é tipo um projeto, portanto vai ser assim um bocado diferente. Vocês estão a ouvir? O Sazinho pôs mamma mia sem ter de ouvir, isto é incrível. Não, 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 não. Desculpa, então estamos aqui na Voz de Jovens, ficamos no grupo de comunicação e divulgação, e o nosso objetivo é divulgação, e estamos a entrevistar pessoas e é escrever cenas. 40 minutos sem música, o Sazinho foi buscar a coisa, e trouxe sushi e gomas, e pronto, e vamos agora para a praia comer, que não é só a coisa que eu mais gosto de fazer, nem nada. Não, 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 não. Vamos só beber um café com a 300, mas antes disso eu só queria vir aqui a um sítio, tipo a um, isto é um centro comercial pequenino, para me comprar uma coisa, portanto, um carro à espera, e está aqui um senhor quase a bater. Estragámos a pecinha, que coiso, e então não está a dar Voz música no carro, isto está a me irritar. Mas pronto, chegámos agora só a casa da minha Voz, vamos lá dar um... Calma aí, fiquei toda engasgada. Fomos lachar com a 300, chegámos agora só a minha Voz, vamos só dar um beijinho. Temos até às 6. Ok, depois vamos buscar a minha outra Voz, depois vamos buscar o bolo, depois vamos a casa. Ok, já vem. Muito obrigada. Um momento de apreciação para este bolo que está, tipo, a cena mais linda do mundo. E pronto, pronto, claro, não é? Mas vamos focar-nos nesta parte. Tchau, tchau. Acho que tanto vento! Bem malta, mais um dia deste volto de aniversário. Ontem foi mais perto que eu fiz festa. Eu fui só almoçar com umas amigas. Ok, agora a gente não sei se rir. Eu não gosto de se rir, meninas. E hoje, como eu não estive com o meu pai, vamos só agora almoçar com ele. Fomos de manhã gravar... Não, só foi e eu fui com ele. Gravar para o podcast do Bruno Dias. Agora vamos almoçar com o meu pai. À tarde, temos de ir só ao corte inglês porque eu tenho umas coisas para trocar. E depois, à noite, temos o concerto de Bad Gang. Portanto, já não vamos voltar à Lisboa. Estamos, literalmente, uma hora atrasado. Se o meu pai já está sentado na Lisboa, há uma hora. Péssimo, péssimo, mas pronto, já estamos a chegar. Bem, então, saímos do almoço. Foi muito giro. E agora eu quero ir só ao corte inglês. E está a haver a greve dos soros. Então, nós morámos, tipo, de Belém até ao corte inglês. 40 minutos, pai. Não, rapaz. Na boa, tipo, nós chegávamos a um sítio, de polícia mandar para outro. Não sei o que, íamos para outro polícia, tipo, voltas e voltas e voltas. Por causa de professores. Até ao sábado nos chateiam, porra. Não, não sei. Então, eu tenho que fazer greve. Fogo, até ao sábado. Mas é chatear o meu caminho. Até ao sábado. Tendo-lhe o vácuo de segunda a sexta, ainda tendo o vácuo de sábado. Fica difícil. Saímos do corte inglês e, basicamente, estamos super cansados. e encontrámos, imagina aí, os parques de estacionamento eram todos caríssimos e no meio da rua não se paga o sábado, encontrámos à toa o lugar no meio dos prédios portanto viemos para aqui, eu vou dormir porque estou cheia de sono tenho 20 minutos para dormir e é isso estamos à espera dos 300, mas sabendo como ele é, vai demorar aproximadamente umas 13 horas e meia está muito sem chuva, está muito frio, estamos prontos, vamos comer os meus desejos começaram da melhor maneira, com as pessoas que mais gostam e com uma bela festa eu e o Sá fizemos a nossa primeira viagem juntos, fomos a Inglaterra ter com o meu irmão e fiz uma ação para uma marca que gosto muito participo em muitos projetos giros, fui à história do Hipóptuga até que... de um dia para o outro fui internada com uma doença grave, que ninguém sabia, nem sabe o que é que é mas forcei-me muito, consegui recuperar-me e passadas duas semanas internada tive alta saí do hospital mais forte do que nunca, muito grata por tudo o que tenho na minha vida e pelos meus amigos, tentei aproveitar muito tempo, trabalhar, sair à noite que não deu bom resultado mas a doença voltou a vencer, voltei para o hospital, não foi uma altura nada nada fácil mas não tenho nenhuma dúvida que foi graças aos meus amigos, graças à minha família ia ser muito positiva que tudo correu bem e voltei a sair a escola teve realmente de ficar para segundo plano, por isso foquei-me em mim e aproveitar, em melhorar e depois o Sazingo foi-se embora durante dois meses, seja para Malta, o que não foi nada nada fácil e foi todo um processo até perceber que a minha doença realmente limitava e limita muito a minha vida mas que não me impede de fazer nada e que o equilíbrio é tudo e eu é só saber conhecer o meu corpo e consigo aproveitar, divertir-me e fazer tudo à mesma o meu início de verão foi realmente muito bom para me conhecer a mim própria eu fui passado sem fazer nada, a saltitar de hotel em hotel, aproveitar muito a praia que é o que eu mais amo fazer e fui ao Rock in Rio foi o meu primeiro festival e não podia ter sido melhor fui com uma amiga minha de há 500 anos, vimos a Anitta, pôs-se no Malone, foi maravilhoso e inesquecível claro que depois disso o meu corpo pediu uma pausa, eu tive de ficar uma semana em casa deitada sem fazer nada, mas valeu cada segundo quando aí por mim já tinha passado o mês e mais, já estava a ir a Malta a ter com o Sá que até o último segundo não sabia se podia ir por causa da minha medicação, toda uma burocracia com as médicas mas foi uma viagem incrível de sonho, imaginei estar em Malta com o vosso namorado um sonho de verão, amei e vi o melhor pôr-de-sol da minha vida uma coisa incrível, me esqueci, não parecia real e não sei, marcou mesmo este pôr-de-sol fiz um terera, voltei para Portugal e pouquíssimo tempo depois o Sá também já tinha voltado e foi aí que começou a sério a nossa época de festivais, só no sol da Caparica foi incrível, vimos imensos artistas que nós amamos, nós amamos hip-hop-tuba e rap-tuba e foi só maravilhoso e agosto é claramente o mês das férias de família, por isso primeiro fomos uma semana mais ou menos para o Alentejo com a minha família, depois fomos para a Vila Moura com a família do Sá que também foi mega, mega giro, vimos mais uma vez o Prof Jam e depois fomos para a Comporte e foi aqui que começou a época dos meets, dos eventos e foi só incrível porque é aqui que dá para perceber que realmente não são números, são pessoas e são pessoas incríveis que nos mostram o amor todos os dias, por isso adoro-vos a todos, adorei-vos conhecer como não podia deixar de ser, os meus 16 anos foram muito verdes, constantemente ao avalado a ver o clube que, sei lá, não sei, eu acho que ir a estádio é toda uma sensação porque vemos muitas pessoas juntas, todas a gritar e disser pela mesma coisa, não sei, eu adoro e pronto, a dar ver o meu suportinhozinho. Em Novembro eu e o Sázito fomos a Londres, foi uma viagem assim zero cultural, zero museu, zero coisas, mas vivemos muito espiriticidade, conhecer pessoas, compras porque apanhámos o Black Friday, muito bom, e vimos Portugal a jogar no Mundial num pub que foi super giro tipo de outro país português, não sei, adorei. E aprendi finalmente a respeitar a sério o meu corpo que não consigo ir sair à noite todas as semanas, que não consigo fazer coisas loucas e dar muito valor aos tempos mais pequeninos com os meus amigos próximos, com a minha família se foram os 16 que eu idealizei, não, mas cresci muito e por isso tenho de agradecer